Música Governo se recruta pessoal apoio e serviço suco que destaca para o IHAS suco Atos Hat Lima Nulo Resin Rua. Ministro da Administração Estatal se recruta pessoal ato apoio e serviço suco a muito carrega unida atosual o resin ato coloca para o IHAS suco Atos Hat Lima Nulo Resin Rua onde apoio e serviço suco a muito carrega unida atosual o resin Governo se coloca em uma 9ª para cada suco Vice-Ministro do Ministro da Administração Estatal Jacinto Digoberto Atolio Hira Gne afoiar o lançamento para o recrutamento pessoal suco e a território nacional e a metinar o dili segunda Suco será no território do Ministério da Administração Estatal O Ministro da Administração Estatal foi ter iniciativa ato apoio ao administrador, presidente e autoridade para acelerar o processo de recrutamento Nenhumana tamba e terceiro suco será eleito Tenhumana fulanen e fulanen e lei já condição será Tanemaca e tá o recrutamento nem Cada suco é manai hat Idan bolo pessoal apoio à administração suco Nenhumana é o vencimento 170 Ida apoio a finanças Nenhumana o vencimento 150 Ida apoio social Nenhumana o vencimento 150 Ida vale nós para o secretário Nenhumana 170 Administração 150 e da finança 170 Se fez suco caminha matos da costa O seu governo atuaré para a habilidade Ida manihan e o processo de recrutamento Tamba iha fatimbalo ita haré Cata funcionária sene O seu município bolo bafal succelu O seu succelu bafal succelu Então tu irá amniha caragnane Ida cliu Fotiduni funcionários sene O itania zobe insira Que itania recursos sene Ia sucularan Para o serviço entre Chefe suco O oficial Ida belia iha cooperação Ida nem a caminha Mas que o governo plano Ato recruta pessoal suco O de apoio e serviço Ia cada suco Governo Sido prepara facilidades Ruma e a suco sira Abraão Amral, David Gonçalves, GEMEN